E hoje eu estou aqui no Abrigo Esperança, que completa esse ano 15, né? São 15 anos, né Zélia? Estou aqui com a Zélia, que é a fundadora do Abrigo. Zélia, como é que surgiu a ideia assim, que você decidiu abrir essa instituição, esse abrigo? Na verdade, o Abrigo Esperança surgiu no ato de amor e solidariedade. Eu era estagiária dentro do Hospital Samaritano e vi as dificuldades que os pacientes que moram na zona rural de outra cidade tinham para poder vir fazer o tratamento em Governador Valadares. Então, o que eu fiz? Eu me coloquei no lugar desse paciente com a dificuldade de levantar duas, três horas da manhã e depois retornar novamente para sua casa. Depois retornar, eu ficava praticamente na estrada e debilitado para o tratamento. Então, eu juntei com uma amiga minha, falei a ideia que eu tinha, o projeto que eu tinha. Ela abraçou e nós duas colocamos em prática aquilo que a gente tinha em sonho. E um projeto que era trazer a esses pacientes uma comodidade, um local que eles podiam estar fazendo tratamento e tranquilo, sem a preocupação de ter que acordar muito cedo. Nós duas abraçamos a causa. Em um ano e meio, o abrigo passou para onde é hoje essa sede aqui. Lógico, nesse período todo, houve muitas dificuldades no horário de almoço da gente. A gente saía nas ruas pedindo talheres, arroz, feijão, essas coisas para que a entidade pudesse se manter. E quando essa casa colocou em alugar, era um sonho, porque era uma casa enorme e o aluguel da casa era o salário que eu ganhava. Então, eu não tive medo. Eu aceitei esse desafio. A minha amiga precisou sair do projeto, por problemas familiares, e eu continuei no projeto. Aí nós alugamos essa casa, uma casa enorme, um sonho de consumo, porque é pertinho do Hospital Samaritano, né? Mas assim, ainda continuava o morro do hospital, tem que levar os pacientes na cadeira de roda, aquela coisa, tudo empurrando o morro acima. Mas assim, aos poucos, as coisas foram se ajeitando. As pessoas foram nos conhecendo, viram o que a gente era. O projeto nosso era um projeto sério, um projeto mesmo de amor, né? E o abrigo começou a crescer, as pessoas começaram a confiar. As pessoas que acompanhou o projeto, eu dou uma experiência para vocês, que aquele pinheiro, depois vocês vão poder filmar ele, ele era pequenininho. A gente tem foto que a gente mostra, hoje é um pinheirão grande, né? Então, quer dizer, tudo foi crescendo, né? Isso aqui não tinha hoje um jardim onde conhece todas as atividades do Abrigo Esperança é feita nesse local. Rosélia, no início você falou que eram 14 pessoas assistidas. Hoje, 15 anos depois, quantas pessoas que recebem a ajuda sua aqui? Em 2016, a gente tinha capacidade para 43 pacientes. Mas assim, de uma forma onde o calor de valadares é muito grande, então era atendido com telhas eternite, os quartos e tudo. Então a gente derrubou isso e reestruturou. Voltamos para 25 pacientes para chegar a 70 agora em maio, entendeu? Aquela coisa, dificulta um pouco para melhorar depois. Então hoje a gente está atendendo, hoje dentro do Abrigo Esperança nós temos 28 pessoas atendidas, entre pacientes e acompanhantes. A partir de maio nós vamos ter em torno de 60 a 70 pacientes. Então assim, hoje nós podemos dizer que nós, numa crise, nós estamos sobrevivendo pela fé. Tudo aqui foi construído, foi feito com doação, né? Olha, durante 3 anos, há 4 anos, eu mantive o Abrigo Esperança praticamente sozinha. Eu trabalhava em 4 empresas e parte dessa renda toda vinha para cá. Mas eu fui acometida de um câncer de mama. E aí eu fiquei muito debilitada. Aí precisou implantar o telemarketing, onde as meninas solicitam a doação e a comunidade em si é brasa. O Abrigo Esperança não tem nenhum partido político, é partidário. Nós somos mantidos únicos e exclusivamente por doações. Então, de 114 cidades que a gente atende, umas 6, 7 cidades que ajudam o Abrigo Esperança. O que ajuda sim, as secretarias de saúde ajudam, a prefeitura ajuda, ajuda com salário mínimo, que é direcionado para a manutenção da cozinha, onde existem 5 alimentações diárias. Essas alimentações são alimentações com frutas, legumes, carne, leite, etc. Então, são 5 alimentações que são mantidas com esse recurso que vem, que é uma ajuda de curso que 7 prefeituras, no máximo, ajuda a gente. O 99% é a comunidade. Então, a comunidade não deixa, abraçou a causa da construção, abraçou a causa desses pacientes mantidos aqui. Então, a gente não tem que deixar de agradecer. Esse agradecimento faz em favor de pessoas físicas, juridicamente falando, tem 10, 15 doadores no máximo, sabe? Mas a maioria são pessoas de baixa renda, pessoas que abram a sua causa mesmo. Como que eles conhecem o trabalho? Muitas vezes feita pelo telemarketing, outras aquele boca a boca. Eu ajudo, sento numa roda de amigos, aquele amigo fala com outros, igrejas, escolas, entendeu? E aí vai, uma pessoa vai falando com a outra. É aquele marketing boca a boca, né? Que eles vão falando sobre a instituição. Porque a princípio vocês pagavam aluguel aqui, né? Como é que foi esse processo de compra? Vocês compraram isso aqui e agora vocês ainda estão na construção, né? Já terminaram? Não sei como é que está o andamento aí da construção. Na verdade, na verdade, um anjo apareceu na nossa vida. Nós tivemos uma dificuldade com relação a esse terreno, porque a antiga proprietária desse terreno queria vender e não queria que uma instituição oncológica funcionasse no local para não desvalorizar o imóvel. Porque o imóvel tratando de uma instituição, no mercado ela perde o valor. Mas um senhor veio aqui, comprou o Abrigo Esperança, comprou esse terreno que nós estamos aqui e nos doou. Três meses depois ele faleceu. Então, eu preciso dar nome a essa pessoa. Ele chamava o senhor Saúl Vilela, um senhor muito conhecido em Valadares. Antes dele falecer, ele doou esse terreno. Então, essa construção que você está vendo, ela só foi possível porque o senhor Saúl Vilela nos doou terreno. Porque o dinheiro que nós pagávamos o aluguel, ele foi revertido em construção. Evidentemente que entrou outros recursos, porque já o valor só do aluguel não dava. Hoje, essa construção já passou 450 mil de gasto já. Então, isso, gente, chama fé. O que falta ainda para terminar essa obra? Nós estamos na fase da parte de acabamento, né? Nós já pintamos, já colocamos vidros, a parte hidráulica está no final, falta a parte elétrica. Eu sou voluntária no Abrigo Esperança, há 15 anos agora, vou fazer em setembro. E eu sou testemunha viva de que é possível. Tem mais gente? Tem a diretoria do Abrigo Esperança, que é toda envolvida, né? E pessoas que abraçam a causa. Nós temos um médico que vem toda quinta-feira aqui, faz uma palestra de duas, três horas aqui, fechando sua clínica para vir aqui, para dar essas palestras. Eu falo com ele assim, doutor, mas o senhor não acha que o senhor vai perder em dinheiro? Eu falo, mas eu ganho em alegria, em conhecimento, em solidariedade. Tem três anos que ele está comigo aqui. Toda quinta-feira esse médico vem aqui e faz essa palestra. Você está entendendo? Entre outras pessoas que vêm nos ajudar. Hoje o Abrigo, assim, ele é bem conhecido. A gente ainda é criança, porque com 14, 15 anos, tem instituição aí que tem 70, 80 anos, né? Mas nós já temos um veículo do Abrigo, que podemos conduzir, levar o paciente, buscar. A gente busca doações no carro do Abrigo Esperança, sabe? Então, assim, hoje nós temos, nós ganhamos um poço, nós fizemos, nós ganhamos. Então, assim, hoje a gente já pode dizer, assim, nós estamos desfrutando da nossa, daquilo que a gente plantou, né? A gente plantou e estamos colhendo. Então, hoje, se eu vier a faltar, o Abrigo Esperança já anda com as próprias pernas. Então, por isso que Deus me deu vida. Eu tenho 14 anos que eu tive um câncer. Que Deus me deu vida para continuar aqui, porque ele sabia que precisava de mim aqui para que a instituição continuasse crescendo. Para que quando ele me recolhesse, a instituição tinha quem, já era conhecida, e outras pessoas podiam entrar e continuava com o mesmo trabalho que eu realizei e que eu continuo realizando. E aqui, um paciente que é de uma cidade, acaba sendo amigo do outro paciente de outra cidade, cria-se um elo de amizade, sabe? Então, todo mundo, preocupa com todo mundo. Eu estou fazendo a rádio. Eu tive um câncer de mama, e agora eu fiz a quimioterapia primeiro, agora eu vim para mim ficar, estou fazendo a rádio. Sem esse lugar aqui, seria muito difícil. Porque aqui é bom demais. Sem aqui, como que as pessoas iam fazer, né? Porque tem muitas pessoas que não têm condição de pagar apartamento, e aqui a gente é muito bem tratado. Não tem que falar nada, é maravilhoso. Eu fui acolhido com, não como paciente, como irmão. A dona Zéria trata nós como irmão da casa, somos zelados, melhor que na nossa casa. Primeiro começa do amor, né? Porque eu trabalho voluntário, você tem que ter amor próprio, porque senão você fica em casa, né? Comodado, né? O comodismo não toma conta, né? Podia até fazer uma campanha, convidar, chamar os voluntários que quiserem, pessoas que sabem fazer artesanato, pessoas que estão aí, que têm o tempo livre, uma hora do seu tempo, que não vai tomar tanto, sabe? Ensinar, ou então passa para uma pessoa, igual eu tenho facilidade de aprender artesanato, passa para mim, eu passo para eles. Então, a gente precisa disso, precisamos de gente que saiba pintar, gente que saiba colorir, gente que conta história, gente que sabe fazer pulseira, gente que sabe fazer brinquinho, gente que sabe mexer com argila, empresários aí que têm casa de tinta, que têm casa de pano de prato, né? Trazer tecido para desenvolver, pessoas que têm, às vezes, pedaços de tecido em casa que não estão precisando, isso aí a gente transforma, sabe? Então, nós precisamos de pessoas também que queiram doar, uns que queiram doar o material e o outro que queiram doar o tempo. Então, nós temos uma área aqui grande, nós vamos estar construindo uma sala para isso, costureiras, nós temos máquinas de costura, se as pessoas quiserem vir para cá, as máquinas estão à disposição, elas são do abrigo, esperança, nós ganhamos para o abrigo, só que nós não temos profissionais para isso, e eu não tenho tanta disponibilidade de tempo para poder, porque é muita coisa para eu sozinha. Então, eu abro aí uma oportunidade, quem quiser vir, sábado e domingo, gente, não é possível, porque sábado e domingo a maioria deles vão para casa, porque eles querem ver seus familiares. Mas, durante a semana, nós estamos aqui o dia inteiro, nós funcionamos à noite, à noite a gente tem uma programação de igrejas que vêm aqui, independente de credo religioso, vem ter um momento com Deus, nós temos um momento de 30 minutos toda noite, que seja para pedir, que seja para agradecer, mas é o momento que nós temos aqui dentro, desde que o abrigo surgiu, a gente faz esse momento, sabe? É tão fácil de encontrar, na mesma rua, é a rua Nízio... Nízio Peçanha Bacelos, próximo ao Hospital Samaritano, número 384, não tem dificuldade nenhuma, as pessoas, tem ponte de ônibus perto, sabe, as linhas passam aqui, todo mundo conhece o Abrigo Esperança. Porque tem também um site, né? Temos, temos o site. Tem o Facebook também? Porque eu entrei na internet para poder dar uma olhadinha, para poder ver. E vi lá que tinha, parece que é abrigoesperança.org.br. Sim, .org.br. .br, você entra lá? A gente coloca todas as programações da gente, quando a gente tem. A gente está aberto também, eu falo das instituições, quiser trazer teatro, quiser trazer música, eu falo que aqui você tem dois momentos, o momento que chega e chora, porque está ficando sozinha, e o momento que me deixa e vai embora. Aí não quer ir mais. Então, o Abrigo tem dois momentos muito especial, a chegada e as saídas. E aí . . .